Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, eu sou Alex Jones e hoje a gente tá pra mais um Respondendo Depois de muito tempo a gente tá de volta Roda a vinheta, vai! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente eu fiz uma live, fazendo uns testes que a gente vai começar a fazer Transmissão do YouTube e da Twitch, então seja lá qual a plataforma você gosta de assistir o seu streaming A gente vai estar streamando para as duas e futuramente talvez para o Facebook junto Não se preocupa, qualquer lugar que você comentar, eu vou responder Agora vamos às perguntas que... Antes eu gostaria de pedir desculpa pra vocês pela demora desse vídeo Eu estava fazendo algumas outras coisas que estavam me impossibilitando de poder gravar E editar Que é a parte que mais demora Então, vamos ouvir William Valério Essa placa-mãe suporta memórias 1600MHz Hyper Fury William suporta sim Ele tá falando do PC gamer do mau PC, do Ricardo Que agora a gente já fez o update O card tá aqui no canto da tela ou aqui no canto da tela Eu nunca sei Mas ela suporta tranquilo uma Hyper Fury Henrique Lima Processador AMD A4-6300 Dual-Core 1MB de Deve-se Cache 3.7 GHz Pega na placa-mãe ASRock AM1-BMH Vamos olhar Rei Cortana Placa-mãe ASRock AM1-BMH Henrique, é o seguinte Am1 é o soquete AM1, onde só suporta Sempron e Atron São processadores da linha antiga da AMD Provavelmente você tem essa placa-mãe Infelizmente o A4, ele é da linha do soquete FM2 O A4 provavelmente é a mesma linha do meu processador do notch Que é o A10, link aqui no card também Infelizmente não vai funcionar, você terá que comprar uma placa-mãe nova Pra poder fazer isso, pra poder colocar um processador melhor Petrônio Mello Eu não entendo todo esse ódio pela AMD Eu também não, cara Eu tenho um certo apreço pela AMD Eu gosto muito da AMD Vamos falar certo, sim Porque ela consegue um preço bem em conta Sempre tá competindo com a NVIDIA O pessoal não entende que a competitividade entre as duas marcas é muito bom Porque cada vez uma tenta ser melhor que a outra E cada vez uma tenta reduzir o valor ou reduzir ou aumentar a qualidade do seu produto Pra compensar o valor que você tá pagando por ele Vamos por lá, assim Os consoles da atual geração de consoles O Xbox One e o Playstation 4, sendo o Playstation 4 Pro Ou o Xbox que tá vindo, que é o Project Scorpion, se eu não me engano Me corrijam se eu estiver errado Eu não sou muito ligado em consoles Mas o que eu sei é a configuração deles Ambos levam placas AMD Creio que não é só pelo custo É sim pelo custo-benefício Sendo assim que grandes marcas e grandes escalas escolheram placas AMD Pra estar em seus consoles Então quer dizer que elas funcionam muito bem e tem um custo muito bom Então eu não entendo esse ódio pela AMD Se ela ajuda também a NVIDIA a melhorar os seus produtos Bom apontamento aí, Petrônio Mello Eu falei duas vezes ok e o Google me respondeu Jonatas Oliveira Pessoal, tem um PC AMD com placa mais Gigabyte AM3 ATXGA770 Gaming DDR3 Fonte de 650W 16GB de memória E tô pensando em comprar um processador FX9590 Octa-Core Eu, se eu não me engano, já tinha respondido isso daqui AM3 Plus ATXGA970 Gaming Ela só suporta os processadores de 95TDP Thermal Power Eu me esqueci como é que é a sigla Enfim Só de 195W 125W E o FX9590 que você tá tentando colocar É de 225W Sendo assim o máximo que você consegue colocar É o 8370 nessa placa mãe Espero ter atendido a sua dúvida Jonathan Oliveira MR Genai Genai Mr. Genai Eu não sei como é que pronunciar o seu nome Tá difícil eu achar esse gabinete pra comprar Ele falou do primeiro PC Gamer de 2015 Faz um tempinho isso aí Eu vou tentar encontrar esse gabinete E deixar aqui na descrição do vídeo Certo? Eu não tenho certeza quanto tempo ele pode ficar em estoque Eu vou tentar achar se tem no Mercado Livre Alguma coisa pra mostrar esse modelo pra vocês Mas vai tá O primeiro link da descrição Vai ser esse gabinete Então vai ser o primeiro link da descrição Se eu encontrar Se não encontrar Vai ter o link lá explicando Que eu procurei Mas não encontrei Infelizmente Felipe da Silva Pega qual placa de vídeo VGA R7 260X Ou uma GTX 750 Ti Vamos lá A 750 Ti Se compara a minha É uma R7 265 Overclock Da MSI Tá lá todo empoeirado Se você consegue ao mesmo preço Prefira a Nvidia nesse caso Prefira a 750 Ti Que ela vai ser mais forte Do que a 260X Amigo Viu alguns canais falando sobre placa-mães AMD Só funciona a placa de vídeo Fazendo o Crossfire É verdade? Pois é Fiquei com medo Querendo colocar uma 970 Aí comprar duas Fica foda Valeu William Lima É o seguinte Temos aqui uma placa-mãe AMD Ela só tem uma conexão de PCI Express E essa aqui é uma PCI 1X Certo? Existem placas de vídeo para isso? Existem Não funciona legal Mas vamos lá Vou usar como exemplo Não é o caso dessa aqui Certo? Muitas das novas placas-mães Estão vindo com duas PCI Express Você consegue colocar duas placas de vídeo nela Só que ela não tem suporte a SLI Que é da Nvidia Porque tem que ser patenteado E um chip tem que ser modificado para isso A Crossfire já é um pouco mais simples E a maioria das placas com duas entradas de PCI Express Tem essa opção Não quer dizer que você não possa usar somente uma placa É o caso da minha placa-mãe Que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês Sendo assim Ela vai funcionar com uma placa sendo AMD ou Nvidia Sem nenhum problema Então você pode comprar a sua placa de vídeo preferida Da sua marca preferida O seu modelo que você quiser comprar E usar somente uma Isso vale para todas as placas-mães Sem exceção Certo? Porque não existe uma fabricante que vai alimentar o seu comprador A comprar uma placa determinada a só uma marca, por exemplo E também não é viável você obviamente ter que comprar duas Não Você pode comprar uma e mais pra frente Se quiser fazer o Crossfire Você compra a segunda Não é necessário usar sempre o Crossfire Certo? Espero ter respondido a sua pergunta William Clayton Alcir Estou bem interessado naquele PC Gamer Cerberus da Gfire AMD A10 7.890K 7890K AMD R7 2GB integrada com o processador É a mesma AMD A10 que eu tenho Certo? Outro memória DDR3 3133 MHz Essa é uma pergunta se ele é bom ou não Veja bem A placa de vídeo integrada Como aqui é uma R7 Ela se aproxima da minha Se aproxima Quer dizer que você vai conseguir jogar Faladins The Sims Talvez você consiga também jogar o Battlefield 4 Que ela já suporta Porém não em gráfico máximo Você vai ter um computador que você consegue jogar uma boa gama De jogos, porém não os tops Não os tops da balada Não os que estão sendo jogados ultimamente Sabe? Os que lançaram ultimamente em high-end Claro que você não vai conseguir jogar eles Em high Quem sabe em low Mas ele é um bom computador Para início Se você depois Futuramente Quiser colocar uma placa de vídeo Para fazer Hype de Crossfire Entre a tua placa de vídeo Do processador E a Sterna Offboard Vai funcionar Muito tranquilo Beleza? Sempre uma mão errada Sempre olhando para cá É foda né? Vamos lá Gustavo Hegler Hegler Boa noite amigo Você sabe Se consigo espelhar meu PC Para dois ou três TVs Ao mesmo tempo? Ele quer usar via wireless Isso aqui é sobre o vídeo de WideDive Eu não tive ainda a oportunidade De testar essa tecnologia Infelizmente eu não vi ela funcionando ainda Eu pesquisei vários vídeos de YouTube Claro Ela funciona lá Só que nunca eles usam mais de uma TV Eu creio que seja possível Os dois aparelhos de TV Receber o mesmo sinal Sem nenhum problema Porém Ela é como se fosse um pareamento via Bluetooth Onde só conecta Um Bluetooth por vez Por emissor E por receptor Teria que pesquisar mais sobre isso E na verdade eu teria que fazer testes Porque eu já pesquisei E não encontrei nada sobre a fonte Eu vou te ficar Te devendo essa Quem sabe um software de terceiro Usando essa tecnologia funciona Talvez não da Intel Por causa que ele Direciona somente para um aparelho Questão de testar Teoricamente é possível Skincare All Amigo Com essa mesma Com o fio Eu consigo jogar em uma TV 32 Resolução 32 polegadas Com a resolução 1360 780 O FPS Irão melhorar Vocês montam essa máquina Qual o link? Nossa Ele mandou 100 vírgulas Mas tudo bem Vamos lá Skincare All É o seguinte Sim você consegue rodar ele Tranquilo em uma TV De 32 polegadas O tamanho também não influencia Mas sim a resolução dela Uma Full HD Que é 1920 Não falei certo 1920 por 1080 Ela vai dar uma pesada Mas ele consegue rodar Com os gráficos um pouco mais reduzidos Sendo em HD Que é 1370 por 768 Que seria 720 Mas 768 ainda se enquadra ali Em HD Certo? Ela vai rodar Muito tranquilo Você pode colocar esse computador Na sua sala Caso você queira E usar ele como media center E para os seus jogos Certo? Colocar um controle wireless Sem nenhum problema Eu vou procurar o link Para um computador parecido Eu não tenho loja ainda Caso vocês queiram Deixe aqui embaixo Porque eu tenho a possibilidade De estar fazendo E enviando para vocês É uma opção que a gente tem Caso vocês queiram Eu faço todo o processo Mostro certinho como é que faz Já monto o computador para vocês E envio Então, mas eu não tenho o link Para te passar Desse daqui Eu tenho que procurar Um outro link Para te passar Miley Santos Para que pasta térmica, né? Certo Esse é um assunto recorrente Por quê? É o seguinte É o seguinte Vamos com calma Respira Tá Quando você compra Um processador novo O dissipador de calor Já vem com pasta térmica embaixo É isso, tá? Caso você nunca tenha Comprado um processador novo Você nunca vai saber Que ele vem Com pasta térmica embaixo Então eu não preciso tirar A de boa qualidade Para colocar uma merda Que você compra em qualquer esquina Certo? É melhor colocar Do jeito que ela vem Se ela vier sem pasta térmica Eu coloco No caso ela tinha Não demonstrei nesse vídeo Mas assista os outros Que eu vou demonstrar Que a pasta térmica está lá Qual a placa de vídeo Boa e barata Para usar Apenas como Full HD Como seria apenas Como Full HD? Full HD é aquela resolução Que eu já falei antes 1920x1080 É a maior Não é a maior resolução É a maior resolução Dos monitores comuns Não são monitores 4K Ou 2K Né? É muito Monitor Full HD Uma placa boa para rodar Somente Full HD Você quer dizer Que só quer um monitor Full HD Eu vou interpretar como isso Que não é HD É Full HD A 265 Que é a minha placa É uma boa A 750 Ti Também é uma boa A 1050 Também é uma boa A 1050 A nova geração De placas da NVIDIA Estão com um valor muito baixo E estão com um consumo muito baixo Sendo assim Você tendo uma fonte 80 Plus Seja lá qual for A sua potência Sendo Silver Sendo bronze 80 Plus Ela vai suportar Por quê? Porque ela não tem alimentação externa E ela aguenta muito Caso quiser uma melhor Uma 1060 Aí vai do quanto você quer gastar Das AMD Está saindo uma geração nova agora Eu estou esperando os preços baixarem E eu vou trazer uma comparação Num vídeo futuro para vocês Eu recomendo agora As placas da NVIDIA Porque você gasta menos em fonte E gasta mais No caso Na placa de vídeo Porém Você tem uma placa Que não precisa de uma alimentação externa Gasta menos energia Fica a seu critério Elessar Fervin É isso? Elessar Ele sabe que sempre está comigo nas lives Eu agradeço muito a ser inscrito Cara, gente muito boa Cara, gente muito boa Cara, muito legal Ele está sempre nas lives Me ajudando nas lives E assistindo E compartilhando Coisa que todo mundo pode fazer Durante as lives E conversar comigo também A pergunta dele é o seguinte Essa configuração é boa A AMD Plus FX6300 Com uma ASRock Radeon R7 360 de 2 GB E uma memória de 8 GB DDR3 1600 MHz Hyper Fury Gostei da tua placa Da tua memória HD de 1 TB E uma fonte de 400 W 80 Plus O computador que ele está querendo O gabinete que ele está querendo É o PCS Rino LED vermelho O Rino já procurei Ele é bem legal É um computador simples É um gabinete simples Aparentemente Só que ele tem um aspecto Bem da hora E uma iluminação legal A R7 360 de 2 GB Da AMD É uma boa pedida É uma placa Não é bem de entrada Mas ela já é um platamar acima Vai conseguir jogar Bastante jogos Numa resolução Bem legal E o F3 O FX6300 É um computador É um processador Bem barato Que vai te proporcionar Bastante jogos Eu acho uma boa configuração Claro que isso tudo Vai variar do preço Uma boa escolha também De fonte Eu só talvez aumentaria A tua fonte Botava uma de 500 De 80 Plus Pra poder futuramente Comprar uma placa de vídeo melhor Ou quem sabe Fazer um Crossfire Porém eu não sei Se essa placa Mãe aceita Crossfire Provavelmente aceita As novas estão vindo agora Sempre com duas PCI Express Pra fazer Crossfire Certo Alessar Esse aqui Esse vídeo foi pensado em você Porque você pediu muito Pra mim fazer esse vídeo Respondendo você Apesar de já ter respondido Via Skype pra ele Mas é isso aí Um grande abraço A todos vocês Um grande abraço A Elessar CL3 O que é isso? Clock? Eu não entendo O que é TFM Então seria CL3CK TFM Bem Mostra a configuração A configuração Do teu PC Para os inscritos Por favor Manda salve Salve CL3CK Eu não sei Como é que fala Você pode Pode comentar Aqui embaixo Como é que fala Exatamente o seu nome Eu vou mostrar A minha configuração Porém Vocês não reparem Porque eu preciso fazer Uma limpeza nela E eu tenho um vídeo Que vai mostrar Essa configuração Detalhe por detalhe Como eu montei Mais pra frente Certo pessoal O que vocês estão vendo É o meu protótipo De PC Na parede E bem Aqui a gente tem 8 GB de memória Mais 2 GB de memória DDR3-1383 Essa aqui é uma CyberTooth C77 Essa placa mãe Porém Porém Essa placa mãe Ela não é minha Eu estou usando Uma emprestada Porém a minha É uma gigabyte Bem básica Uma H61 Se eu não me engano Aqui a gente tem Um dissipador De calor Da Color Master Eu me esqueci Qual é o modelo dele Porém ele é muito bom Aqui embaixo O que que a gente tem Temos um i7 De segunda geração 2600 Não é o 2600K Sendo assim Eu não consigo fazer Overclock nele Temos 3 HDs aqui No qual um Eu achei que tinha perdido Porém Vamos lá Esse aqui é um de 500 Esse de 1 TB E esse de 160 Para que? Jogos Arquivos pessoais E esse aqui As gravações Então Eu jogo Com os jogos Que estão nesse E gravo aqui E edito E jogo pra cá Sendo assim Eu tenho um grande desempenho Eu ganho bastante Tempo em rendemização Fazendo assim Ele não usa só um HD E para o sistema Recentemente Eu adquiri A minha criancinha Aqui Que é só de 160 Um SSD Porém Eu não aconselho Tá? Como a gente usa Bastante Programas de edição É bom De 220 Certo? E aqui Está minha querida MSI Vamos ver aqui Minha R7 265 2 GB Da MSI Overclocked Já de fábrica Não fui eu Que eu overclockei Bem Esse aqui é o meu setup Então é isso aí pessoal Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de curtir Comentar E compartilhar Esse vídeo Comente aqui embaixo Se eu esqueci De alguma coisa Se você tem alguma pergunta Para mim Eu vou fazer os vídeos De paladins Respondendo um comentário De paladins Em um vídeo separado Então a gente se vê No próximo vídeo Não esqueça de se inscrever E até mais Octoberfest Eu vou me juntar Com a cadeira E vou pra festa Curtir a noite toda Isso é tudo Que interessa Pra mim não importa Se é chope claro Chope escuro O que eu quero É curtir muito Porque é em Blumenau Que eu vou brindar Com meus amigos Porque é em Blumenau Que as vidas pedem um carinho Porque é em Blumenau Que tudo pode acontecer Porque é em Blumenau É em Blumenau Vou brindar Com meus amigos Um sig-zague Oi! Sigue-zague Oi! Vou brindar Com meus amigos Um sig-zague Oi! Sigue-zague Oi! Sigue-zague Sigue-zague Sigue-oi Oi! 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 Oktoberfest Oktoberfest Oh, Overman Oh, 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 Overman Ei, sexy fria Oh, 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 overman Ei, sexy fria Oh, 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 eh, eh, eh Com um caneco eu não duro a noite toda Libera um baril pra essa noite ficar louca Carinha de assanhada Essa brinda é muito doida Eu vou é te beijar na boca Porque é em Blumenau Que eu vou brindar com meus amigos Porque é em Blumenau Que as brindas pedem um carinho Porque é em Blumenau Que tudo pode acontecer Porque é em Blumenau Em Blumenau Vou brindar com meus amigos Um sig-sag, sig-sag Vou brindar com meus amigos Um sig-sag, sig-sag Sig-sag, sig-sag, sig-sag Oi, 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 oi Oktoberfest 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 Oh, 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 oh Oktoberfest Ei, sexy Frida Oh, 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 oh Oktoberfest Ei, sexy Frida Oh, 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 oh Ei, 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 ei Em Blumenau Eu não passo mal Baby, baby Essa festa é fenomenal En Blumenau Eu não passo mal Baby, baby Essa festa é fenomenal E ela é Oktoberfest Ei, 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 Sexy Frida Ei, Ei, Sexy Frida Oktoberfest Que merda